Olá pessoal, aqui novamente o professor Kleber do curso Rico Domingues. Estamos aqui avançando nos nossos estudos da matéria Direito Constitucional. Essa disciplina que é tão importante, você sabe que cai muito em provas. Nós vamos tratar de um tema agora que também é bastante comum em prova, que envolve justamente um dos três poderes. O poder legislativo e também um pouco sobre o processo legislativo. Bom, apenas lembrando que nós estamos trabalhando esses temas em forma de resumo. Então, naturalmente, que a gente não tem condições de aprofundar cada um dos assuntos, cada um dos temas que envolve a matéria. Então, você sabe, a gente trata em forma de resumo, para você ter uma noção geral da disciplina e até mesmo para você revisar os seus conteúdos, o seu estudo. Muito bem, vamos falar num primeiro momento e muito brevemente sobre a chamada Teoria da Tripartição dos Poderes. Essa Teoria da Tripartição dos Poderes, por vezes eles cobrem em prova, quem foi o autor que melhor sistematizou essa Teoria da Separação dos Poderes ou Tripartição dos Poderes? E o autor foi o Montesquieu, na obra O Espírito das Leis. Então, cuidado, que às vezes eles fazem essa troca de autor e de livro e de teoria. Então, a Teoria da Separação dos Poderes é do Montesquieu na obra O Espírito das Leis. Cuidado para não confundir, por exemplo, eles poderiam tentar induzi-los a erros dizendo que Montesquieu trabalhou o assunto poder constituinte. Não. Quem trabalhou, o melhor trabalhou, o autor que melhor trabalhou esse assunto, poder constituinte, foi o chamado Abade Emanuel de Cie. Então, cuidado para não confundir, tá? Na obra Constituinte Burguesa. Isso, poder constituinte, Abade Emanuel de Cie. Agora, Tripartição dos Poderes ou Separtição dos Poderes é o Montesquieu na obra O Espírito das Leis. E o nosso fundamento constitucional dessa separação dos poderes está no artigo 2º. Veja o que ele diz. São poderes independentes e harmônicos entre si. Legislativo, Executivo e Judiciário. Aqui nós temos claramente quais são esses três poderes. Que, na verdade, a doutrina atual faz uma crítica, até coloquei aqui na tela, uma crítica a essa teoria chamada separação de poderes. Por quê? Porque o poder, na verdade, ele é uno. O Estado Federado, o Estado Brasileiro é um só, e o poder, ele é um só. Ocorre que há distintas funções que são exercidas pelo Estado. Então, quando se fala em poderes, a doutrina atual, contemporânea, entende que seria mais adequado chamar de funções a serem exercidas pelo Estado. Então, a função de legislação... Então, vamos lá. Fora a diferença. Obrigado.